Agora eu vou pegar e vou fazer um exercício de regra do quociente que não vai ter x nos dois. Vou pegar aqui uma função f de x igual a π sobre elevado a x. Tem divisão? Tem. Tem x de cima? Não. Não tem x de cima. Tem x de baixo? Tem. Devo usar a regra do quociente? Você não deve, mas você pode. O senhor não entende. Entendi. Lembra que eu falei para você que você não pode pegar aqui derivado de cima e derivado de baixo? Então, derivar, utilizar a regra do quociente é uma coisa possível de se usar aqui? É possível. Você pode usar. Você pode. Lá, na terça-feira que vem, eu vou ensinar você a derivar isso aqui de uma outra forma. Vai ser o seguinte. Eu vou pegar e falar para você assim, olha, esse elevado a x vai vir para cima, mudando o sinal do expoente. Então, o x que está com o e que está elevado a x positivo vai ficar e elevado a menos x. I vezes e elevado a menos x. Passei para cima. Desse jeito aqui, eu tenho que usar a regra da cadeia. Regra da cadeia. Desse jeito. Você vai ver na terça-feira que vem. Eu vou explicar isso para você. Tem que usar a regra da cadeia. Desse outro jeito, em forma de divisão, eu tenho que usar a regra do quociente. Então, é assim. Obrigatoriamente, toda... Presta atenção. Obrigatoriamente, toda vez que tiver divisão de x por x, eu tenho que usar a regra do quociente. Obrigatório. Quando não tem divisão de x por x, pode ser constante por x, eu posso usar a regra do quociente ou vou usar a regra da cadeia, que a gente vai aprender semana que vem. Vai praticar semana que vem. Então, eu vou usar a regra do quociente. Vou usar a regra do quociente. Derivada desta função vai ser a derivada do primeiro, que é π, vezes o segundo, menos o primeiro, que é π, vezes a derivada do segundo, sobre o segundo ao quadrado. Então, qual vai ser essa derivada? Derivada de π. π é uma constante. Ele não tem x. Ele não varia. Ele não varia. π é um número. Absurdo, é sério? É, 3, 14, 15. É um número. É igual a um 10, é igual a um 7, é igual a um 8. Só que deram uma letra para ele. De π. Poderia se chamar Dennis. Mas, curiosamente, eu vou colocar π. Fazer o quê, né? Não foi minha mãe que descobriu ele. Se minha mãe tivesse descoberto, ele ia chamar Dennis. Olha o Dennis ali, que bonito. Mas não é. É π. Se fosse a mãe do Christopher, ia chamar de Christopher. Ia ficar mais ligado. Mas não é Christopher. Não é. É π. E derivada de π é zero. Zero vezes elevado a x, menos π vezes. Qual a derivada de elevado a x? O próprio elevado a x. Sobre elevado a x ao quadrado. Aqui tem uma propriedade de potenciação, tá? Eu posso multiplicar o expoente de fora pelo de dentro. Vai ficar e elevado a x ao quadrado. Opa. Multiplicar. Opa. Olha eu cometei um erro. Multiplicar o expoente de fora pelo de dentro. 2 vezes x. 2x. É e elevado a 2x isso aqui, tá? Zero vezes e elevado a x dá zero. Então vai ficar menos π vezes e elevado a x. Ah, eu vou... Eu vou deixar de jeito que estava para você entender aqui, ó. Vou deixar assim. Sobre e elevado a x ao quadrado. Olha só. Que eu não tenho a divisão de elevado a x por outro elevado a x? Tenho. Só que de baixo está a elevado a x ao quadrado. O resultado disso vai ficar o seguinte, ó. Divisão de potência de mesma base. Mantém a base e subtrai os expoentes. X. Ó, vou fazer passo a passo aqui com vocês. Passo a passo, ó. Ali eu tenho e elevado a x sobre e elevado a x ao quadrado. É uma divisão. De potências. De mesma base. Só qual que é a base agora? É todo e elevado a x. Mantém a base e subtrai os expoentes. Qual é o expoente em cima? 1. Qual é o expoente embaixo? 2. Então ficou e elevado a x elevado a 1 menos 2 é menos 1. Passo para baixo e vai ficar e elevado a x. Ou seja, isso aqui, essa divisão de e elevado a x por e elevado a x ao quadrado vai ficar e elevado a x. Esse é o resultado desse exercício de regra do quociente. Uma salva de palmas para vocês.